RFI convida Adriana Brandão Milton Atum é um dos escritores contemporâneos brasileiro de maior visibilidade na França. Praticamente todos os seus livros foram publicados em francês. O último deles, A Noite da Espera, o primeiro da trilogia O Lugar Mais Sombrio, chegou às livrarias francesas no final do ano passado pela editora Acte Sida com tradução de Michel Riodella. Milton Atum está na França a convite do Festival Internacional de Literatura de Lyon e é o nosso convidado de hoje. Olá, Milton. Olá, Adriana. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da RFI. É um prazer recebê-lo aqui de novo nos estúdios da RFI para nos falar do Brasil e de sua literatura. Milton, você participou em Lyon de uma mesa redonda, uma das várias mesas redondas que você participou, falando de história e de literatura, história com H maiúsculo e memória, que são elementos fundamentais do seu trabalho, principalmente dessa última trilogia. Sim, eu conversei um pouco sobre o romance, sobre A Noite da Espera, lá no Idratanta, que foi, como você falou, traduzida por Michel Riodella, e sobre as relações entre a história e a literatura, porque a verdade da história não é a verdade da literatura, que é a verdade, não é a verdade factual, não é a verdade, enfim, verificada, verificada, checada pela pesquisa, mas é a verdade, vamos dizer, das relações humanas, a verdade da imaginação. Eu acho que muitos leitores lá em Lyon e também no interior, em algumas cidades onde eu apresentei o livro, eles estão a par, acho que todos estão a par do que está acontecendo no Brasil e fizeram perguntas sobre a situação brasileira, porque o romance, aliás, a trilogia, esses dois primeiros volumes, eles foram escritos bem antes desse governo, então das eleições de 2018. A atualidade te pegou no laço, né? É, porque eu não podia imaginar que em 2007, 2008, quando eu comecei a escrever a trilogia, eu não podia imaginar que a extrema-direita ia tomar o poder no Brasil. Era... Bom, mas de vez em quando, quando a gente pensa que as coisas no Brasil vão bem, aí há um sobressalto, há uma espécie de salto para trás, né, ou um salto perigoso na direção do abismo, e é isso que está acontecendo no Brasil. Você tem a impressão que a história, por exemplo, em outros países isso também está acontecendo, que a história, ela anda em espiral, por exemplo, como se ela voltasse ao mesmo lugar, sem realmente voltar ao mesmo lugar? Eu acho que a história não se repete, mas o que a gente percebe, não só nesse nosso decênio, enfim, é que a extrema-direita, o fascismo, o autoritarismo, estão sempre, vamos dizer, apostos, estão sempre preparados para tomar o poder por algum tipo de manipulação, pela fraqueza, às vezes, de alguns governos, pela conduta errada também na economia, às vezes, enfim, mas essas pessoas... e temos agora um novo dado, que é a fake news, né, que é essa manipulação da mente dos outros através de mentiras que são divulgadas, enfim, milhões, instantaneamente, e, às vezes, a ignorância da população, de uma parte da população acredita, acredita nessas fake news, que essa foi a estratégia deste governo para se eleger, uma estratégia que eu acho que não vai se repetir, eu acho que não vai dar certo agora em outubro. Milton, no primeiro volume, você cita, inclusive, o Borges, falando romance também é história inventada, mas essas histórias inventadas a partir de fatos reais, isso pode ajudar um pouco, nessa sua literatura engajada, a revelar um pouco, a acordar um pouco as pessoas? Eu acho importantíssimo, eu acho que a experiência do escritor, da escritora, ela é fundamental para o romance, para o conto, para a poesia, para qualquer gênero literário. Eu acho que o grande segredo, na verdade, o desafio para quem escreve é transformar essa experiência, transcender a experiência e transformar a linguagem em ficção. Por isso que eu demorei muito a escrever essa trilogia, o primeiro esboço foi em 1980, quando eu morava na Espanha, e aí eu percebi que os fatos estavam muito perto de mim, a minha experiência era muito recente, no movimento estudantil, enfim, mesmo nos anos que eu morei em Brasília, 69, 70, 68, e isso, então, eu tive que esperar uns, sei lá, mais de 30 anos. Eu ainda escrevi o Dois Irmãos, o Cinzas do Norte, que foram romances que me ajudaram a pensar também nessa trilogia, cuja estrutura é totalmente diferente dos outros romances, a estrutura fragmentária, a estrutura... Mesmo os lugares, nesses romances, você praticamente se passa em Manaus e nesse você realmente está em São Paulo, que é o lugar onde você vive hoje, e Brasília, que foi efetivamente o lugar da sua juventude. É, eu acompanhei minha vida, porque a minha vida não se esgotou em Manaus, eu passei minha infância, minha primeira juventude lá, e depois eu morei em Brasília, depois morei 10 anos em São Paulo, morei aqui na França, morei na Espanha, então eu tinha, vamos dizer assim, dentro de mim, centenas e centenas de páginas de pesadelos da ditadura. E esse pesadelo, que é da minha geração também, ou uma parte dela, estava, enfim, latente. Então, a partir de 2007, final de 2007, quando eu acabei o Órfãos e Eldorado, eu comecei a esboçar esse projeto e durou mais de 10 anos, né? Mas estava... Era um pesadelo para mim, eu dizia, eu quero, de alguma forma, escrever um romance, que na verdade é um romance enorme, são três volumes, seriam 700, 800 páginas. O terceiro está para sair? O terceiro está para sair. Se não sair esse ano, acho que no começo do ano que vem sai. Então, eu reuni tudo isso. Eu não quis escrever um livro de denúncia, nem descrever cenas de tortura, embora haja no ponto de fuga, uma cena em que o nortista conta um pouco da prisão dele, mas não é um romance, vamos dizer, político, diretamente engajado na questão política. O drama do personagem principal, do Martim, é um drama... A questão dele é o sumiço da mãe, é o silêncio da mãe. É a solidão. É a solidão. E a solidão alimenta a escrita, como fala a epígrafe do poeta sírio Adonis. A solidão é a tinta da viagem. Milton, além dessas cidades que a gente citou, Brasília, São Paulo, Manaus, uma cidade que é superimportante nessa trilogia é Paris. É daqui que o narrador conta, lembra. Paris é o lugar de memória? Paris é o lugar de memória, é o lugar do exílio, do espatriamento. Em Paris, eu acho que eu passei um dos momentos mais felizes da minha vida, eu posso dizer. Apesar da precariedade, eu era estudante, eu morava num quartinho, no Chambre de Bonne, como se diz aqui. Conheci vários quartos de empregado na região parisiense e até um pouco fora. Mas aqui eu acho que eu me libertei de muitas coisas. A distância em relação ao Brasil foi importante para escrever. Eu escrevi uma parte do meu primeiro romance. Memórias. Relato de um certo oriente aqui, em Paris. E eu, enfim, pude também praticar meu francês, que era ainda muito capenga, ainda é um pouco enferrujado. Mas foi aqui, enfim, que eu realmente conheci a liberdade total, porque a minha geração viveu toda a sua juventude e uma parte da vida adulta sob a ditadura. Quer dizer, eu tinha 12 anos, em 64, e saí do Brasil aos 28 anos, ainda sob a ditadura. E eu não... Era muito opressivo, era muito... Enfim, para quem quer escrever, tanto que esse governo, quem que ele persegue? É bom, ele persegue todo mundo, ele é antidemocrático, mas os artistas, a educação, o sistema educacional, os professores, ele persegue essas pessoas que trabalham com a educação, com a arte, com a criatividade. ele é um ditador disfarçado. Ele sonha com isso, em ser o ditador. Mas Paris, para mim, significou muitas coisas. E as amizades que eu fiz com brasileiros e franceses, naquela época, que até hoje são meus amigos, 40 anos depois. Você reencontra essa felicidade a cada vez que você volta a Paris? Cada vez que eu volto a Paris, eu me emociono muito. É uma grande emoção, porque a cidade... A cidade é belíssima. Eu não gosto de idealizar nada, nenhuma sociedade. Não estou idealizando, mas quem conhece Paris sabe que é emocionante andar pelas ruas, entrar nas livrarias, visitar museus. Enfim, é maravilhoso. É uma... Eu acho que é um país, enfim, que tem uma cultura... Que tem uma cultura democrática muito forte, muito enraizada. E que tem uma cultura que te influenciou muito. Você também falou em Lyon sobre a sua relação com a França, Flaubert, o maior de todos, o escritor que mais te influenciou. Sim. Eu me lembro que no primeiro romance, quando ele foi traduzido pela série, a resenha no Le Monde falava da questão da memória e da influência de Proust. E estava muito certo, porque eu estava completamente possuído naquela época, na minha juventude, pela leitura do Proust. Então, tem alguma coisa, vamos dizer, da memória proustiana no relato de um certo oriente. e eu acho que a literatura francesa foi importantíssima para a minha formação. E eu quis escrever um romance de formação, um romance de jovens que estão se formando sobre um regime militar, sobre uma ditadura, mas que mesmo assim não renunciam à sua formação intelectual, política, artística, afetiva, etc. E dessa formação, eu acho que a obra do Flaubert e, sobretudo, a educação sentimental está no centro. Por isso que ele cita na Noite da Espera, na Grande Noite da Espera, que é uma passagem do livro, essa relação entre a educação sentimental, a espera, do Frédéric, que espera a Madame Arnoux, e o Martinho, o narrador, que espera a sua mãe. Que são relações um pouco incestuosas, vamos dizer assim. E agora, para terminar, qual foi a recepção desse livro? Você disse que lá em Lyon as pessoas estão muito interessadas com o que acontece hoje no Brasil, mas qual foi a recepção do primeiro volume da trilogia que saiu aqui, que foi lançado no final do ano passado, e quando os franceses vão poder, então, ler o segundo volume em francês? Olha, a recepção, eu acho que foi boa, muitos franceses já tinham lido, brasileiros também, que moram há tanto tempo aqui na França, que acabaram lendo em francês, porque, às vezes, a tradução é melhor ao original, né? O Michel Riodeu é um grande tradutor, é preciso dizer isso, é um excelente tradutor, a tradução dele é maravilhosa, mas eles se interessaram muito, eles perguntaram muito se eu tinha escrito A Noite da Espera, pensando nesse governo que está aí, nessa ressonância, e eu disse que não, que eu não tinha ideia do que ia acontecer quando eu comecei a escrever a trilogia. E o segundo volume, eu não sei, aí depende da editora, da ActiSude, se eles vão publicar, quando eles vão publicar, enfim, isso é um... eu ainda não sei, não posso responder, mas eu espero que eles publiquem os três volumes nos próximos anos, e, enfim, para que o leitor francês possa conhecer, de qualquer forma, como eu quero insistir nisso, a tradução é maravilhosa. Eu disse que era a última pergunta, lembrei de mais uma. Você foi um dos três intelectuais brasileiros que assinou um abaixo-assinado, com vários outros intelectuais de países onde as opiniões públicas têm uma visão um pouco diferenciada dessa guerra na Ucrânia, onde a figura do Vladimir Putin tem ainda apoio. Você assinou esse abaixo-assinado dizendo nós não devemos nos enganar de combate, nós devemos apoiar o povo ucraniano. Por que você assinou? Por que a necessidade de assinar esse manifesto? Porque eu concordei com os termos do manifesto, eu acho que foi uma agressão, está sendo uma agressão, bombardear um país, eu acho que, e aí eu concordo com o presidente Lula, eu acho que faltou mais diálogo entre os dois países e entre a comunidade europeia, os Estados Unidos e a Rússia, e o presidente da Rússia. Eu acho que faltou isso, eu acho que foi uma decisão errada e precipitada, essa invasão, a destruição é enorme, o número de mortos é horrível, é horrível, a guerra é horrível. Aliás, basta ler esse último livro do Celine, que é um inédito, que agora foi publicado, chamado Guerra, Guerra, o horror da guerra, o horror da destruição, morte de crianças, pessoas mutiladas, eu acho que a guerra tem que ser evitada, não é possível que em 2022, em plena Europa, ainda haja isso, então, por isso que eu assinei, porque eu sou contra, por princípio, nós devemos ser contra a guerra, qualquer guerra, esgotar todas as possibilidades, sabe, os governantes deviam ter se esforçado nesse sentido, e foi isso que o presidente Lula disse, ele não quis defender ninguém, as pessoas, a direita, achou que ele estava, enfim, defendendo um ou outro, não, ele apenas disse, é preciso conversar mais, na mesa, né, de negociações, porque é isso que a diplomacia, que a diplomacia pede e deve fazer, não é, então, não sei quem em sã consciência é a favor dessa invasão, eu não vejo nenhum motivo para ser a favor da morte, porque no fundo é isso, a morte de crianças, de mulheres, de civis, enfim, é o que está acontecendo, né, um problema, agressão na Ucrânia, as agressões na Palestina, que não param também contra os palestinos, e você denuncia eu denuncio de vez em quando, mas parece que não interessa a ninguém denunciar a agressão contra os palestinos, morte de uma jornalista importante, então, na África, no Iêmen, e no Brasil, não é, Adriana, no Brasil, porque os indígenas estão morrendo, moças indígenas foram violadas, uma moça foi violentada, indígenas estão sendo assassinados por garimpeiros, então, essa violência a gente tem que combater de qualquer forma, tem que combater, sem hesitação, sem meias palavras. Então, com esse recado, terminamos, então, essa entrevista, muito obrigado, Milton Atum, por essa entrevista, por ter vindo aqui a RFI nos falar de sua literatura e de seu engajamento. Muito obrigado, eu que agradeço.